Bom, hoje é dia 24 de agosto, estamos com Renata na sua terceira sessão e Renata veio por causa do fibromialgia, depressão, o que mais que eu esqueci? Ansiedade, muitas dores musculares no corpo. Ok, esse é o principal, né? Isso. E a qualidade de sono? E sono não repara dor, muita fadiga, cansaço. Isso, você começou, você lembra que dia que foi a primeira? Olha, faz exatamente uma semana de hoje, foi segunda-feira da semana passada. Tá, então estamos no início da terceira sessão, ou seja, só foi duas sessões até agora. Isso. Então vamos ouvir diretamente dela, falar um pouquinho como que se passou esse dia, como se está sentindo em relação ao tratamento, né? Por favor, fique à vontade. Eu vim, né, procurei, vim aqui na primeira sessão porque eu estava num dia com muita, muita dor no corpo, de não aguentar fazer nada, não tinha posição para ficar. Vim por causa da dor, né? E aí eu lembro que na segunda sessão eu relatei que já tinha diminuído, já tinha uma melhora de uns 30% que eu senti. Eu estou me sentindo bem melhor do que a semana passada. Dá uma porcentagem pessoal. Um 50%. Ótimo, já foi para a metade. Isso, diminuiu pela metade. Nos últimos dias eu estou conseguindo ter um sono melhor. Ok. Espero que continue, né? Com certeza. Consegui acordar, estou descansada. E assim, hoje eu estou bem melhor do que a segunda-feira da semana passada. Ok. Em relação à ansiedade, já deu para perceber que diminuiu bastante? Acho que sim, acho que sim. Aqui também não... É, acho que sim. Nesse final de semana foi mais tranquilo quanto as situações estressoras, né? Sim, sim, sim. Então, acho que eu preciso de um tempo maior para ver a longo prazo. Mas a princípio sim. Tá. Então, pessoal, pode observar que na primeira sessão eu já ressaltei uma coisa, que não foi nem por isso que ela veio, né? A orelha. As orelhas, né? Pode abrir mais. Vamos lá. Como eu vou explicar de uma forma bem simples. Orelha, porque não estava dormindo bem. Como vai começar a dormir bem, automaticamente a orelha vai sumindo. Lógico, hoje só dura as sessões. Certo. Mas quero que o pessoal observe bem, para depois, quando chegar na quarta, quinta, aí você vai ver uma diferença bem grande. Então, tudo que eu falei, como eu falei no logo de começo, já previ tudo isso ia acontecer e está acontecendo. Tá? Sim. Então, é isso aí. Estamos hoje, no dia 24 de agosto, com a Renata, na sua terceira sessão, tratando fibromialgia, principalmente, com as dores, que abaixou para 50%, com duas sessões efetivas, porque hoje ainda nem começamos a terceira. Estamos no início da terceira e, digamos, o sono, para você... Melhorou. Melhorou, assim, dá para falar em termos de como que você dormia? Qual a dificuldade que você dormia? Na verdade, eu conseguia dormir bastante tempo, assim, sem acordar, mas quando eu acordava durante o sono, mas quando eu acordava de manhã, sentia exausta, como se eu não tivesse dormido. Isso, isso que eu tentei falar para as pessoas, quando a pessoa não tem uma qualidade boa de sono, você pode dormir 10 horas, mas não ajanta nada. Exatamente. Eu dei um exemplo como se fosse você uma bateria arriada de celular, né? Você fica carregando o dia inteiro, mas dura nem 20 minutos. Mas, com essa mudança, o que ela está sentindo? Ela está dormindo bem, consequentemente, fica mais disposta, mais carregada. Então, tudo isso vai mudando energeticamente, a parte de dores, parte de ansiedade. Você pode ver que uma coisa está ligando com a outra. Sim, está ligada. Ótimo, tá? Então, fica documentado assim e a gente vai continuar acompanhando. Obrigado. Por enquanto, pessoal. Obrigado. Obrigado.